O Supremo Tribunal da Palestina anunciou nesta quinta-feira em Ramallah a suspensão temporária das eleições municipais de outubro na Cisjordânia e na faixa de Gaza. O cancelamento aconteceu depois de uma apelação e questiona o fato de não haver pleito em Jerusalém Oriental, território palestino ocupado por Israel. O Supremo confirmou a decisão em comunicado, no qual não estabelece uma nova data para as eleições, as primeiras convocadas de maneira conjunta, tanto em Gaza como na Cisjordânia desde 2006. O Tribunal de Máxima Instância vai se reunir novamente no dia 21 de dezembro para voltar a estudar se as eleições poderão ou não ser realizadas. O pleito foi anunciado este ano depois que o Hamas se dispôs a permitir sua realização na faixa de Gaza, ao contrário de 2012, quando as eleições aconteceram somente na Cisjordânia. O partido nacionalista Fatah, liderado pelo presidente Mahmoud Abbas, vive uma disputa ferrenha com o Hamas, desde que o grupo tomou controle de Gaza pela força em 2007. O fato provocou uma forte divisão na Palestina, tanto política como territorial, o que impediu a realização de eleições presidenciais e legislativas em todos os territórios e municípios de Gaza em Gaza.